Fala, torcida Cruz Maltina! Aconteceu agora! Bomba! Torcida foi a loucura com essa! Reserva! Ivan se distância de meta para ser comprado pelo Vasco. Emprestado até o fim do ano, goleiro não joga desde janeiro e vive expectativa por oportunidades. Caso você seja novo aqui no canal Notícias do Vasco e não queira perder as últimas do gigante, se inscreva agora mesmo no canal, porque ainda hoje eu vou te mandar todas as novidades. Titular nos três primeiros confrontos da temporada, Ivan perdeu o posto para Léo Jardim, que atuou em nove partidas do Vasco em 2023. A perda de espaço pode significar o adeus do goleiro no fim do ano. Isso porque o contrato de empréstimo tem meta de jogos estipulada para que o clube carioca tenha obrigação de compra junto ao Corinthians. Para o YouTube continuar te entregando essas notícias, deixe seu like no vídeo agora. A meta principal estabelece que Ivan precisa disputar 30 jogos. Caso isso aconteça, o Vasco será obrigado a comprar 90% dos seus direitos ao final da temporada. O valor não foi revelado, mas sabe-se que o Corinthians gostaria de, ao menos, recuperar o investimento de 11 milhões de reais que fez para tirar Ivan da Ponte Preta em 2022. E aí, torcedor do gigante, na sua opinião, Ivan fará falta ao Cruz Maltino? Deixe nos comentários. Sua opinião é muito importante para o Almirante. E aí,